Estúdio, um salão de beleza, espaço amplo, climatizado e uma equipe altamente treinada e especializada para cuidar da sua beleza e de sua família. O Estúdio oferece aos seus clientes cortes masculino e feminino, químicas em geral, penteados, escovas, manicure e pedicure, maquiagens, bronze natural, estética facial e corporal através da criolipólise e do mantos. Conheça também o Detox Time, um programa de 24 horas para desintoxicação elaborado por nutricionista. Estúdio, um salão de beleza, Rua Olinda Pires de Almeida, 1565 Vila Progresso. Mais informações 3421 1130 em Dourados.